Alô, alô meu povo, eu sou o locutor Darcy Ventura, eu estou aqui diretamente da cidade de Cachoeira Paulista para mostrar um cantor que está aqui valorizando a música sertaneja. É, nosso amigo está aqui do meu lado, ele, Victor Viola, beleza meu amigo? Fala galera, um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, agradeço o espaço aí ao meu amigo Darcy Ventura. É isso aí, nós temos que mostrar o trabalho dele, que é de nossa cidade, nossa Cachoeira Paulista do Vale do Paraíba e ele toca a viola, ele canta e vai fazer um ponteado nessa viola. Vamos tocar o modão pra nós? Vamos embora! Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino Que corria abri a porteira, depois ia me pedindo Só que o berrante se o moço quer pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante irá tocando E aí, Victor Viola é sucesso para o nosso Brasil! Obrigado, Victor, pela participação! Eu que agradeço o espaço aí, muito obrigado! É isso aí, Darcy Ventura, diretamente de Cachoeira Paulista com Victor Viola! Foi as quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro Amontado no burro de um gênero